Da estância pra venda, marcou no Chiquito e Bordonei! Vamos sim, bora! E se puder, fique em casa, meus amigos! Curtir no Chiquito e Bordonei! Outras saudades que tenho de minha infância Do meu avô que tá me põe uma legenda O meu sorriso se espalhava na estância Quando esse velho me mandava ir na venda E a moleque do garrão me casco ao lado Quando o petício vai na venda pro teu bô Segue o rio vacuciando o ar amado Porque em centro o potilho já carregou Quando o petício tem saudade Lembra a limpaça que tem hora que me dá Ir lá na venda pra ser compra pro meu bô Foi a relíquia do meu stepa de viá Parabéns, gaúchos e gaúchas Desse nosso querido Brasil Pia mentonho, não puxa o motopó Hoje a carga anda bem na vim pesada O teu petício vai e vem no tranco só É bom de pata, não empaca na estrada Paga uma lata de bolacha da fronteira Erba, mate, rapador e pôr-me rolo Paga sal, consumo e sabão para coceira E uma xeringa pra picar o meu crioulo O meu petício da saudade É uma limpaça que tem hora que me dá Ir lá na venda pra ser compra pro meu bô Foi a relíquia do meu stepa de viá Mas já faz tempo, meu parceiro velho Não precisa do meu fim e da sardinha Boa, mas cabo e arroz pra carreteiro Traga fermento e uma quartar e farinha Comer gostoso, é vençado, pão caseiro Traga família e querocena, meu muri E o meu velho tá no último suspiro Paga toleta pra minha velha taquari Falou do tempo que é danada, não dá tiro Maluta, meu petício da saudade É uma limpaça que tem hora que me dá Ir lá na venda pra ser compra pro meu bô Foi a relíquia do meu stepa de viá Pega uns ovos, perfeita e pra caniço E quatro dedos na purinha da lambique Traga tamancos apropriados pra serviço Rezota a vó, mãe do tempo, boi a pique Leve contigo o meu do meu bigode Que o bodegueiro anote tudo bem direito Depois da safra a gente paga como pode Traz o nome desse velho e tu dá um jeito Falou do tempo, meu petício da saudade Lembra de força que tem hora que me dá Ir lá na venda pra ser compra pro meu bô Foi a relíquia do meu stepa de viá Olha o cheque Mais uma volta, ganteiro, pra pesar a mente, o cheque Já tem gente dançando em casa aí Olha o cheque É um relacionamento, hein? Eu sei lá Eu sei lá Mas não é um relacionamento, hein? Eu sei lá Pai, vai, 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 vai É um relacionamento, hein?